Lele, lele, la laia Lele, 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 laia laia Lele, 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 la laia Lele, 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 laia laia Deixei amigo, deixei mãe, eu deixei tia Eu lagueto da família, no Norte, desci me pra cá Hoje eu vivo nesse mundo estrangeiro Sou um sim brasileiro, morando no Canadá Sou nada assim, não olha só o cabelo da peste Fala do Norte, desde um dia quero voltar Pra Fianambuco, é rápido meu coração Ativa de mil títulos, vem a ser no pinhão Terra de tempo, tirando o coque embolado Aqui meu camarada, o que eu vou te falar Tá dançado porque é gostoso de dançar Segura o coco, que amará, segura o coco Segura o coco, não deixa o coco quebrar Segura o coco, que amará, segura o coco Segura o coco, não deixa o coco quebrar Dança o coco, João Dança a Zé Fina, não posso ser ditado Dois, dois, três, dias, vai dançar no coco Eu não posso fazer madeira Que coco vem de longe, vem lá de casa amarela Segura o coco, que amará, segura o coco Segura o coco, não deixa o coco quebrar Segura o coco, que amará, segura o coco Segura o coco, não deixa o coco quebrar